O Bussunda, durante um tempo da vida dele, ele se alimentou muito mal. Cara, em algum dia a saúde apresenta a conta. Ele morreu de enfate com 46 anos. Ele deve ter tido uma genética ruim também pra esse sentido, né? Porque é muito jovem, né, mano? Cara, imagina... O que ele comia? Qual que era o áudio? Ah, cara, ele adorava Hawaiian Punch, que eu acho assim... É dois quilos de açúcar... É um suco havaiano com dois quilos de açúcar. Meia xícara de água, um doce pra canela. Ele comia. Ele falava assim, o porco me tira do sério. O porco me tira do sério. Você amarrava num torrejo, num carré, num bacon. Comida feijoada, ele entrava de... Ele formou uma barriga, assim, e o sonho dele era poder apoiar a bandeja em cima da barriga. Sonho de gordura dele. Que o Bussunda era bem mais novo que nós. O que a gente conheceu o Bussunda através do Sérgio e do Marcos, que eram nossos amigos, que eram irmãos dele. Os irmãos mais velhos que tu falou aí. Somos nossos amigos até hoje. E, cara, quando o Bussunda morreu, cara, como é que ficou a tua cabeça? Cara, foi foda. Foi muito foda. Já faz quanto tempo? Faz uns 10 anos. Foi 2006. 14 anos. 14 anos. Eu jamais vou esquecer, cara. Foi... O meu filho mais velho, que é cineasta também, mas agora ele tá mais na área digital. Mas naquela época ele tinha um curta dele e tinha sido convidado pra participar de um festival de cinema em Xangai. Então ficou todo mundo contente, alegre, ganhou, né, passagem, hospedagem, foi pra Xangai. Eu falei, quando você chega lá em Xangai, dá uma ligada pra avisar que você chegou bem. Então quando tocou o telefone de madrugada, eu pensei, ah, é o Beto, avisando que chegou bem em Xangai. Não, é o Claudio Manuel. Puta, pior que tu foi atender o telefone com uma vibe. E ele foi direto assim, olha, cara, seguinte, o Bussunda acabou de morrer. Você vai agora ligar pro Sérgio, irmão dele, e vocês vão lá na casa dele avisar pra Angélica, a mulher dele. Mas ele tava no hospital? Ele tava fazendo o quê? Não, ele tava num hotel, eles estavam... Foi o seguinte, o Bussunda, ele era hipertenso e ele esqueceu de levar o remédio de hipertensão dele pra Copa. O Bussunda tinha um problema, assim, que o pai era médico, a mãe era médica. E o irmão, o Marcos, também é médico. Então o Uber sempre sacaneava que o Bussunda, ele sacaneava dizendo que o Bussunda era médico por tabela, né? Porque ele vivia de receitar remédio, receitar dieta pra... Ah, entendi. E ele achou, assim, ele tava substituindo o remédio de hipertensão por exercício. Depois que a filha dele nasceu, ele mudou completamente de atitude. Ele começou a ter um outro tipo de vida, se alimentar melhor e procurar controlar o peso. Mas ele já tava muito obeso. E aquele acúmulo todo e tal. E a Copa é muito estressante. Fazer uma cobertura de Copa é muito estressante. Do ponto de vista de trabalho, mesmo fazendo humor, você tem que trabalhar muito e sob uma grande tensão permanentemente. Era a véspera de um jogo do Brasil. Eles estavam fazendo o trânsito, né? Porque a gente sempre vai atrás da seleção brasileira. E eles pararam num hotel lá perto de Munique e estavam hospedados lá. E aí eles gravaram, acabaram a gravação. O pessoal foi tomar chope e comer a salsicha. Aí depois, chegando no hotel, aí eles estavam chegando no hotel, tava rolando um pessoal lá da imprensa, ia rolar uma pelada. Aí, porra, a Bussunda não negava a pelada, né? Aí foi o Bussunda e o Hélio foram jogar bola. Aí, no meio do jogo, o Bussunda pediu pra ir pro gol. Porque não tava se sentindo legal. Ele falou, porra, comi muito. Porra, o cara foi direto da cervejaria, né? Pra jogar bola. Aí o Hélio, no final da partida, o Hélio viu que ele tava ofegante, tava sentado. Porra, Bussunda, vamos num hospital, vamos ver essa porra aí. Cê tá aí, cê não tá legal. Tava com cara ruim. Eu falei, ah, não, isso aí eu comi, eu comi aquela salsicha, não caiu bem e tal. Tô aqui meio assim, mas vai passar, vou dormir e vai ficar legal. E o Hélio insistiu. Não, vamos num hospital. Ele falou, porra, não, hospital não, vou me internar, amanhã eu vou perder o jogo do Brasil, porra. Aí, ele passou a noite inteira infartando. Ele tava infartando. Só morre de infarte a pessoa que não procura ajuda. Porque quando você sente os sintomas, falta de ar, né, domência no braço, dor no peito, as coisas todas, mal-estar, você vai num hospital, cara. Porque o infarte, hoje em dia, é facilmente tratável. Agora, ele ficou a noite inteira infartando. E infartando, o teu pulmão vai inundando de água. Então, quando deu seis horas da manhã, aí ele entregou os pontos e ele desceu pra buscar ajuda. O nosso fotógrafo, ele tava já tomando café da manhã, seis horas da manhã e viu o buçom da cinza. Cinza descendo. E aí, porra, já pegou, ligou pra produtor, pro produtor, não sei o que. E por sorte, olha só que coisa, como é o destino, né. Tava no hotel também, lá, hospedado, uma equipe de paramédicos com uma ambulância UTI. E o nosso produtor conseguiu que o pessoal da ambulância UTI fosse imediatamente... Quando eles chegaram no buçom da, o buçom da teve uma parada cardíaca e eles não conseguiram reanimar. Entendi. Porque ele ficou a noite inteira... Uma noite inteira sofrendo. Aí já tava reabilitado demais. Não deu pra dar um... Não, não, ele já tava com o pulmão inundado. Ah, entendi. Entendeu? Isso é edema pulmonar. Entendi. É o problema do processo do infarte. Então, eu... Cara... Uma situação difícil. Foram dias muito difíceis pra todos nós. E uma semana depois morreu o Paulinho Albuquerque, que era nosso produtor também de música, que foi o cara que botou a gente nesse show do Jazz Mania, um cara padrinho de casamento do Bussunda, era muito amigo nosso, muito querido, botafoguense. Cara, foi uma semana que eu... E foi interessante que a Globo perguntou se a gente queria dar um tempo, e a gente falou não. Vamos direto. Vamos direto. E teve programa logo, foi homenagem ao Bussunda, e na outra semana já távamos gravando, já távamos trabalhando, e eu digo assim, pelo menos pra mim e pra nós, foi a melhor solução. Continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Porque naquele momento a gente teve uma coisa pra focar. Teve uma coisa pra focar, que era o trabalho. E a gente, porra, a melhor forma da gente homenagear o Bussunda, inclusive, e também a nós, é a gente trabalhar, cara. Se a gente ficar cada um na sua casa, porra, sofrendo, chorando, porra. Eu depois, umas semanas depois, me chamaram pra ir no Faustão ser jurado lá da Dança dos Famosos. E a gente ia lançar o filme do Bussunda também, que a gente acabou a filmagem, foi cobrir a Copa e depois ia lançar o filme do Bussunda. Quando eu tava lançando isso, eu fui lá. Aí, cara, veio aquele papo, eu adoro o Faustão, eu já trabalhei muito com ele, fui redator do Faustão, lá atrás, no começo, e foi um dos melhores petróleos que eu já tive. Mas veio aquela coisa da Globo de, bota o cara pra chorar, né? Entendi. Aí eu vi que começaram aquele, sabe, aquela, como é que foi a morte do Bussunda e tal, e fecha no cara que ele vai chorar, né? O diretor de imagem de fecha. Aí eu falei, ó, vocês estão pensando que eu vou chorar? Eu não vou chorar, não. Falei no ar. Porque isso é uma coisa muito, primeiro, assim, não é só um sócio, um companheiro de trabalho, um amigo meu de infância, uma pessoa assim. Essas coisas, explorar a emoção dos outros, não é legal. Não é legal. É uma coisa muito íntima, a sua dor. Eu não gosto dessas TVs, né, que, por qualquer até motivos alegres, né, a mãe do fulaneia, e aí bota a velhinha lá pra chorar. Cara, esse é o tipo de uma exploração babaca, covarde, demagogia. Luciano Huck é rei de fazer isso. É uma exploração cruel, sacana, do ser humano. Entendeu? Não é assim que você produz emoção. A arte produz emoção. Mas não, isso não é arte. Isso é sacanagem. Entendeu? É explorar o teu sentimento. Forçar o negócio. É explorar o teu estado de espírito. Explorar os teus sentimentos. Morte de alguém próximo. Morte de alguém próximo pra ganhar o dinheiro. Ibope. Pra dar ibope. Isso é escroto, não tem outro nome. É escroto. Eu acho que esse tipo de coisa acaba realmente contribuindo para detonar a imagem de uma organização de comunicação. Ah, eu também. A imagem da Globo tá meio detonada mesmo. É uma pena, porque a Globo contribuiu muito pra cultura brasileira. Contribuiu com o Dias Gomes, a Janete Clare. A Globo, a própria TV pirata, a caceta, tantas coisas que a Globo boas produziu. Eu acho babaquice esse negócio assim, globolista. É uma babaquice. É como tudo. A Globo fez coisas boas e fez coisas ruins. E elas sentiram uma média. Agora, ver o mundo dessa forma maniqueísta, ou é bocinho, ou é bandido, ou é legal, isso não existe. A filósofa alemã que o Monarque conhece, foi ele que me aplicou nela, a Anna Arendt. Com certeza. Que foi o que o cara me escolheu. O Monarque é o meu ídolo, meu guru. O Monarque é o meu guru. Ele falou, assim, a Anna Arendt falou por ser humano, os nazistas. Nazistas cometeram as maiores barbaridades. Aí você vai ver como eram bons pais de família, bons maridos, bons cidadãos. Vai entender o ser humano. O ser humano é muito complexo. Não dá pra tu pegar e colocar dentro de uma caixinha e falar, esse cara é bolsobênio. Essa é a gavetinha dos legais, essa é a gavetinha dos escrotos. Bota no navio, entendeu? É, seria muito fácil. Eu falo que eu critico o Luciano Huck, mas o Luciano Huck tem várias coisas positivas. Principalmente a Angélica. O cara que tem que comer Angélica ainda quer ser presidente da república. Alguma coisa vai virar cor. Se é que já não é...